Como está? Sou Felipe Wallace, profissional de educação física e eu quero dar uma dica aqui para os nossos alunos. A maioria treina no período da tarde. Essa dica também serve para qualquer pessoa e é muito importante. Duas dicas. A primeira é se hidrate bastante. Beba bastante água, principalmente ao acordar, antes de tomar o café da manhã e durante todo o dia, beba bastante água. Não estou dizendo bebida industrializada, como refrigerante, esses sucos que vêm na caixinha. Estou falando de água. Água pura, água sem limão, água sem nada. Beba bastante água, principalmente de manhã e durante o dia, beba bastante água. A segunda dica, não vá treinar sem almoçar. Se você vai treinar duas e meia, três horas da tarde, almoce antes. O nosso corpo vai precisar de energia. Treinos, a gente gasta bastante energia. O metabolismo está trabalhando ali de uma forma acelerada, intensa durante o treino. E a água e a boa alimentação vai ajudar bastante. Vai evitar que você passe mal. Vai proteger órgãos do corpo, né? A água ajuda muito na proteção de órgãos do corpo. E é isso aí, pessoal. Um bom treino para todos. E você também que não é nosso aluno, mas pega essa dica também, que é muito importante para qualquer pessoa, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.